E aí Você Julio César Julio César Julio César Julio César Julio César O neném que gosta Do nome do goleiro do Brasil Julio César Vai que é tua Julio César Vai que é tua Julio César Júlio César Júlio César Para o Brasil, Júlio César O príncipe querido que gosta do nome do goleiro Júlio César Júlio César Júlio César